Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago os perfumes que eu considero os mais elegantes da minha coleção. Aqueles perfumes que tem a cara da riqueza, sabe? Então, pra mim, são eles. Não que os outros não sejam, gente, mas é que uma das características predominantes neles são exatamente a elegância, né? A sofisticação. Tem outros aqui que eu acho eles mais delicados do que elegantes. Outros que eu acho mais perfumes de mulherão, sabe? Perfumes sensuais, mais sensuais do que elegantes. Acho que vocês conseguem me entender, né? Então, o primeiro que eu trago pra vocês, pra mim, é um campeão de elegância. É o Linda Tradicional do Boticário. Gente do céu, que perfume elegante, maravilhoso. Pra quem tá vendo isso daqui, gente, não é sujeira, tá na minha unha. Isso daqui é porque eu sou designer de sobrancelhas e acabei manchando a minha unha com rena. Mas tentem ignorar. Enfim, gente, Linda de O Boticário. Esse daqui é o Linda Tradicional, um perfume que já tá aí há bastante tempo no mercado, né? Então, não é por menos, né? Ele tá aí há bastante tempo justamente porque ele é um perfume incrível, um perfume maravilhoso. Eu acredito que ele anda meio fora do radar, mas ainda assim ele mantém um público recativo. Um público fiel, que eu também acredito que acabando esse, sempre compram outro. Porque, gente, esse perfume é incrível. A elegância dele, ele é um floral com um certo lado frutado. Maravilhoso, elegante termo, na minha opinião. Mas, pra mim, ele é um elegante mais marcante. Incrível. O próximo perfume que eu considero bem elegante aqui da minha coleção. Esse daqui eu classificaria como um perfume mais elegante e delicado. Que é o Essencial Tradicional da Natura. Esse daqui que também já tá há muitos anos aí no portfólio da Natura, né, gente? Eu não conheci o primeiro. Eu conheci ele através de uma amostrinha e não tem nada a ver, gente. O primeiro Essencial. O Essencial Tradicional Antigo não tem nada a ver com esse daqui. Mas, pra mim, esse daqui, ele é melhor, ele é mais usável. É um perfume que eu considero, assim como eu já falei, delicado, né? Ele marca a presença dele, mas de uma maneira delicada. Maravilhoso demais. O próximo, gente, como não é, não vai ser surpresa pra ninguém. Aliás, os próximos não vai ser surpresa pra ninguém. Que é o Luna Tradicional da Natura, gente. Esse perfume aqui, que é um dos perfumes da minha vida, gente. Maravilhoso demais. Ele é considerado aí também um chipre moderno. Um perfume que tem uma floralidade bem delicada. Tem uma refrescância. Ele não é um perfume refrescante, mas ele é um perfume fresco. Que, assim, pra mim é super versátil. Ele vai bem tanto no frio quanto no calor. Incrível demais. E o próximo, né? Como já é de se esperar, que é o Luna Rosé. Outro aí também floral, mas um perfume elegante. Um elegante mais sério. Também classificado aí como um chipre moderno da Natura. Eu acho que toda essa linha da Natura, os lunas... Eu acho, gente. Se eu estiver errada, me corrijam aqui, por favor, nos comentários. Mas eu acho que todos eles são classificados como chipres modernos. O Rosé, como eu já falei em outros vídeos, pra mim ele tem um tom de elegância acima do Luna Tradicional. Ele também é um perfume fresco, mas não tão fresquinho quanto o Luna Tradicional, gente. Pra mim, ele é incrível. Ele é maravilhoso. O próximo, ainda, da linha Luna, apesar dele não ter uma fixação muito longa na minha pele. Eu não sei se na pele de vocês ele fixa bem, mas na minha pele não fixa, gente. Que é o Luna Floral. Gente, esse perfume aqui, dos três, é o que eu considero ali mais com a saída mais explosiva. Ele tem uma saída também bem cítrica. Ele me lembra bastante o Luna Tradicional na saída, mas é como se fosse um Luna mais carregado ali de flores. Um pouco mais carregado ali no lado cítrico. Ele não tem uma longevidade muito grande na minha pele. Mas, gente, no pouco tempo que ele fica na minha pele, eu considero um perfume incrível. É um perfume bem elegante. E como o próprio nome diz, é floral. As notas principais dele são as notas florais. O próximo, gente, é um perfume que eu considero, sim, um perfume elegante. Porque ele tem um lado assabonetado, que eu acho que isso torna os perfumes muito mais elegantes. É o Glamour Milide. Meu Deus, ele tem uma canela, mas a canela dele não é tão em destaque. Ela é uma canela que ela tá aqui presente. Tem pessoas que dizem que não sente. Eu sinto ela, mas ali, mais mascarada. Por todo esse lado assabonetado. Não é que eu considere um perfume extremamente assabonetado. Mas ele tem um lado assabonetado ali que eu considero que deixa ele mais elegante. Eu considero também confortável. Não é nada gritante. Nada que deixe ele com características de perfumes vintage. Não. Eu sinto o cheiro dele. Eu considero ele um perfume moderno. Mas, ao mesmo tempo, ele é algo como um perfume clean, um perfume de uma mulher clássica. É assim que eu classifico ele, gente. É meio esquisito, mas eu acho que vocês conseguem me entender. O próximo perfume aqui da minha coleção, que eu considero ele super, super, super elegante. Um perfume muito fino. Um perfume com cheiro de riqueza. Ele tem uns toques verdes. Ele também tem um lado atalcado que deixa ele super elegante. Eu tenho isso comigo, gente. Que perfumes que tem um lado atalcado mais proeminente. Eu considero eles perfumes mais elegantes. Não são todos, mas boa parte eu considero mais elegantes. E eu tô falando aqui do Madame Isabelle da La Rive. Esse meu está sem tampa, não porque eu perdi, mas porque ele é um tester. Comprei ele, na época tava 35 reais. Já tem, acho que deve ter um ano e pouco, dois anos. Não sei, é o certo. E, recentemente, eu fui no Mercado Livre e vi que o tester continua por 35 reais. Então, pra quem sempre teve curiosidade, mas tem medo de dar um blind. Apesar de que ele não é um perfume assim tão caro, né? Ele não chega nem a 100 reais na maioria dos lugares. Mas pra você pagar 35 reais por ele, pra você experimentar, eu acho que vale muito mais a pena, né, gente? O Madame Isabelle da La Rive, que se propõe a ser um inspirado aí no Coco Mademoiselle. Quanto a ele ser parecido, eu não sei, porque eu não conheço o perfume o qual ele foi inspirado, né, gente? E só pra não deixar de fora esses aqui, que vale muito a pena mencionar. É que muito parecido aqui com o Luna Rosé, que no caso ele foi inspirado no Chance da Chanel. Se você tem um dinheiro a mais aí pra investir, gente, pode investir aqui no Chance da Chanel, que não vai perder dinheiro, não. E o outro, que é o inspirado ali da crise, mas que não fica devendo em nada pra perfumes mais caros, é o Love Diva Chance, que é inspirado aqui no Chance da Chanel. Ele é assumidamente inspirado. O Luna Rosé não é assumidamente inspirado. Mas, gente, quem conhece o Chance de Chanel e sente o cheiro do Luna Rosé, automaticamente vai associar ele ao Chanel. Porque é impossível. Eles são muito, 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 muito parecidos. Pelo menos aqui na minha experiência, eles são extremamente parecidos. Assim como o Love Diva Chance. O Love Diva Chance também é extremamente parecido com o Chance da Chanel. E pra mim, gente, ele vale a pena demais. É um perfume super barato, que muitas pessoas podem torcer o nariz por ele ser super barato. Mas, gente, dá uma chance, principalmente por ele custar no máximo aí R$25, vale super a pena. Aqui são 30ml. E o último, gente, mas não menos importante aqui. Eu considero esse perfume muito, muito elegante. Ele é um perfume que eu acho que o lado frutado dele, mesclado ali com as flores, deixa ele um perfume ao mesmo tempo muito elegante. Mas, assim, puxa um pouco ali pro sensual. Gente, se você sentir esse cheiro aqui e não ver a pessoa, você vai imaginar automaticamente na sua cabeça vai surgir uma pessoa muito elegante, muito limpa. Sabe aquela pessoa que se cuida, que tem aquele prazer em se cuidar, que você não vê ela nunca, nunca, nunca desarrumada? Pra mim, é a pessoa que usa Chic. Então, Chic da Eudora, pra mim, é um perfume extremamente elegante. E ele é um elegante marcante, na minha opinião, tá, gente? Ele tem um lado adocicado ali bem presente. Mas eu não o considero um perfume doce. Então, gente, esses foram os perfumes do vídeo de hoje, que eu considero os mais elegantes, barra sofisticados, barra classudos da minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.